Olha galera que raridade Onda CBX 450 Ela está customizada aqui É Café Race Top Ponta giras Manoplas Freio a disco na dianteira Freio a disco na traseira Toda customizada Top, top, top Dois cilindros Dois carburadores Sentador de cachoeira Olha que raridade Máquina Dois cilindros Dois cilindros Dois cilindros Dois cilindros